Aprende a chantagear os outros, que só quem tem irmão sabe chantagear Quem é filho único, não é preparado pra vida pra poder fazer uma chantagem uma pessoa Desde criança aprende, ele vê tu chegando de madrugada escondido numa festa Ele fala, hum, fostes para festas, irmãos Ali já vai usar aquilo ali contra você Você tem uma pessoa pra realizar suas merdas junto Ei, bora subir ali igual o Homem-Aranha, bora Ele fala, bora, vai tu primeiro Aí tu vai com ele, ele cai A ideia era boa, a execução é que não foi Jogou o que eu gostava muito de fazer com meu irmão, era isso aqui, ó